Em outro bairro de Governador Valadares, quatro pessoas foram detidas suspeitas de participação nos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e corrupção de menores. Durante patrulhamento de rotina no bairro São Raimundo, os militares viram um dos suspeitos pegando nas mãos de outro objeto, pegando nas mãos de outro suspeito um objeto e o colocando no bolso da calça. Após a abordagem, os policiais foram até uma casa onde apreenderam arma de fogo, munições, pedras de craque, maconha, pasta base de cocaína, dinheiro e relógios de diversas marcas.